É possível que alguém, depois de entender como funcionam as leis do universo, manipule isso, ou utilize isso a seu favor e tudo mais? Tipo, um mago, é possível esse tipo de coisa acontecer? Sim, é interessante a gente fazer uma distinção entre, por exemplo, um magista, um mago e um ilusionista, ou aquele cara que vai pegar uma carta e sobe aqui e aparece lá. Porque existem, sim, essas questões de ilusionismo, de fazer mágica mesmo, que nada tem a ver com esse nível de magia propriamente dita em nível espiritual, em nível mais alquímico, de fato, dessa transmutação. Então, o magista, eu digo magista porque o mago é como se fosse o mestre dos magos, aquele que já tá num nível que provavelmente a gente não tem muitas pessoas aqui também. Mas o magista é uma pessoa que está nessa busca e a gente não lembra que existe o véu do tempo pra nós aqui. Então, a gente quer fazer uma coisa aqui e dar o resultado agora, sabe? Mas a questão da magia, dessa imposição da nossa vontade sobre essas leis universais, usar disso daí pra, através da sua envergadura espiritual, fazer com que algumas causalidades venham até você, por exemplo, tudo isso exige um certo tempo, uma disciplina de você executar algumas coisas, sabe? E também não quero deixar isso aqui muito místico, assim, desse misticismo de que você vai pegar lá um negócio, botar umas ervas, uns cristais aqui, fazer um rezo e vai acontecer. Não é bem assim também, sabe? É uma coisa que envolve muito mais da sua própria vontade e também dos alinhamentos maiores, que daí entra a astrologia, por exemplo, que é muito interessante pra quem executa algumas práticas ditas mágicas mesmo. E, a partir disso, você consegue atrair certos resultados ou até mesmo se colocar em determinadas posturas. Por exemplo, ah, eu quero, sei lá, eu quero ser mais disciplinado no meu trabalho, eu quero ser mais produtivo. Aí você vai fazer, provavelmente, um ritual com esses arquétipos de Marte. Aí você vai usar vermelho, você vai trazer a vela vermelha, por exemplo, você vai usar algumas pedras mais dessa cor, porque isso é psicologia. Você está fazendo uma influência psíquica em você mesmo, sabe? Você está imerso naquilo e aquilo responde simbolicamente pra você. Aí você pode usar sigilos planetários, você pode fazer várias coisas, assim, que vão te ajudar a ancorar aquilo no teu subconsciente, pra que você mesmo consiga chegar nesse estado de consciência, sabe? Assumir uma determinada postura. Ou também, tipo, tem gente que diz que consegue até curar doenças, por exemplo, sabe? Através disso, através dessas ritualísticas muito pontuais, com uma energia específica, ou com um arcanjo e tal, sabe? Seria Samael, nesse caso, se fosse de Marte. Então, tipo, pega ali, escreve em hebraico, sabe? Faz toda a questão e tal, daí envolve da fé, envolve da pessoa acreditar que aquilo tem algum poder e aquilo efetivamente vai ganhar algum poder, porque ela acredita que tem. E também envolve da pessoa ter o nível de iniciação também dentro das egrégoras pra ancorar tal questão ali, sabe? Porque não é só ir lá e fazer duas, três coisinhas que você vai chamar uma força macrocósmica universal que, sabe, tem milhões e milhões de anos, que é uma dita inteligência, sabe, planetária, uma inteligência cósmica, vamos dizer assim, pra além até de planetas, né? É um assunto bem delicado, assim, mas eu, particularmente, não recomendo as pessoas ficarem fazendo magia. Eu não acho que esse é o caminho, sabe? Eu sou muito dessa ideia de que a gente tem que se alinhar com o fluxo da natureza. E através desse alinhamento a gente entende as coisas, entra, sai da cronologia que eu tava falando antes e entra na sincronicidade, sabe? O que que é isso? Sincronicidade, o Carl Jung também fala muito sobre isso, é quando a gente entra nesse movimento universal, vamos dizer assim, nesse movimento natural das coisas e a gente não fica mais preso nas horas. Tipo, não é agora eu tenho que tá lá pra fazer tal coisa, uma reunião tal hora, tal coisa tal hora, sabe? Tudo regradinho. Você entra num fluxo, vamos dizer, onde você está no lugar certo na hora certa. Sempre. E as causalidades antecedem as causas. E aí entra uma ideia de não linearidade do tempo. De que o tempo ele é mais como uma espiral, não tanto como uma linha, sabe? Mas aí também é bem complexo de explicar isso, mas a ideia é se alinhar com a natureza. Entrar na ressonância, sabe? E não tentar forçar as coisas, mas também, lógico, não cair na preguiça de tipo, Ah, não, tá tudo natural, tá tudo bem, sabe? E entrar numa, enfim, numa vibração ali que você acaba ficando só porque a natureza mandou você ficar. Não é por aí também. Mas eu, particularmente, não aconselho. Principalmente as pessoas que estão começando a fazerem ritualísticas, mágicas e tudo mais, porque você está manipulando algumas forças que, primeiro, você não conhece. Às vezes aquilo pode ser um espírito zombeteiro se passando por uma força lá angelical, você nem sabe. Sabe? A pessoa não tem esse discernimento ainda. E aí ela vai tentar sozinha, ela vai tentar sem acompanhamento, sem um grupo, sem uma egrégora desprotegida, acaba atraindo certas coisas que não é legal, sabe? Então, existe uma consequência para esses atos também, sabe? Não é sem consequências, as coisas não funcionam assim. E eu vejo que tem muito essa mentalidade um pouco juvenil, inconsequente das suas próprias ações. Então, eu vejo que tem um cenário bem grande de pessoas que fazem alguns movimentos ritualísticos e tal, e acabam chamando algumas forças que não são muito boas, assim. Como é que você vê figuras tipo Jesus, Buda e etc? Cara, eu vejo como justamente aqueles que conseguiram chegar na maestria da consciência, sabe? Cada um por seu meio, né? Mas eu vejo que essas figuras, elas devem ser como avatares a serem seguidos, sabe? Tipo, não seguidos fanaticamente, mas seguidos como seres humanos que conseguiram se elevar. Não como deuses inatingíveis. E tem uma frase no Corpus Hermético, agora me lembrei, que é a seguinte. Corpus Hermético são o conjunto dos textos herméticos tradicionais lá daquele período helênico, lá antigamente. Que diz assim, os deuses são como humanos imortais, e os humanos são como deuses mortais. A gente tenta espelhar aqueles deuses gregos, as divindades, até os próprios avatares, né? Que são essas personagens muito pontuais que marcaram uma época, assim. A gente, às vezes, endelza muito isso, sabe? E põe aquilo num patamar inatingível. Isso, eu vejo que é, como eu já falei, um problema, né? Porque você acaba se botando num lugar de, tipo, eu nunca vou ser nada. Nunca vou chegar lá, nunca vou conseguir uma iluminação, qualquer que seja essa iluminação, sabe? E aí, às vezes, isso terceiriza a coisa. É aquela coisa, né? Quem busca um salvador é uma vítima. Pessoa que não está se vitimizando, ela não busca alguém para salvar ela. Então, a salvação vem de dentro. Assim como Cristo falou, assim como Buda falou, sabe? A salvação, ela vem de dentro de nós. É a nossa comunhão com Deus. Não há um intermédio. Isso é o problema das religiões, principalmente. E de várias ordens, de várias instituições, melhor dizendo. Não é nem a religião, é a instituição que é o problema. Eles põem você, Deus e eles no meio. Entende? Então, você só consegue chegar a Deus se for por eles. E não é essa a ideia, sabe? As religiões deveriam pregar o amor. E esse amor, ele não deve ser terceirizado. Ele não deve ser algo inatingível, sabe? Ele tem esse senso ágape. Ágape não é um amor eros. Não é um amor fraternal. Não é algo assim, eros de erótico. O ágape, ele é um amor universal. Ele é um senso de você ama a todos e todos os seres, todas as coisas, sabe? Isso aqui não é um amor passional, mas sim aquela vibração elevadíssima que é, eu acredito, né? Essa vibração mais crística mesmo. Pra mim é isso. É alguém que chegou no estado de Cristo, né? Que chegou no amor universal, na paz profunda maior e conseguiu transcender todos esses véus. É muito interessante isso, porque dependendo de algumas meditações que você faça, algumas práticas que você tenha, é possível sentir algo muito próximo disso, só que não dura pra sempre, né? Assim, eu pelo menos já senti esse amor por tudo e todos e pelo destino, pelo que quer que aconteça. E eu não conseguia parar de sorrir, eu tava, sei lá, parece que eu tava inundado de amor mesmo. Meditando. Mas não durou muito também, entende? Parece que essas figuras tinham isso, realmente elas eram isso, sabe? Isso é uma questão também bem interessante, porque nós, como humanos, a gente tem nossos altos e baixos, nós temos os nossos momentos de epifania, vamos dizer, nossos momentos de êxtase, de chegar num nirvana, num estado de consciência, de plenitude máxima, só que a gente vai até lá e volta, né? É. Isso, essa gangorra, a lei de polaridade, inclusive, fala um pouco sobre isso. E que a gente tem que tentar, né? As primeiras vezes que a gente normalmente entra nos estados assim, esses chamados, vamos chamar do estado alterado de consciência, que a pessoa consegue expandir realmente, sente a unicidade com tudo e todos e adentra aquele ponto máximo assim e volta, né? Esse estado é dito como um vislumbre de um mestre que te puxa pra cima e depois te larga. Pra dizer assim, ó, existe isso, isso aqui é atingível, só que agora você tem que, sabe, fazer o teu caminho. Agora você tem que também ir se desassociando de algumas coisas mais densas, ir alquimizando a tua vida. Por isso que era tão fácil no começo. Mas tem isso, sabe? É como uma amostra grátis. Existe isso, cara, porque eu também já passei por várias dessas de tipo, nossa, tu entra num estado assim de plenitude máxima, aceita o destino, aceita todas as coisas, né? Mas aí algumas coisas acontecem na vida e tal, e aí tu perde às vezes uma esperança ali na humanidade, em alguma situação, em alguma coisa. E isso eu acho que é o que nos faz humanos, no final das contas, sabe? É a gente também ter esse senso de que nós somos falhos, nós somos seres errantes também, e nós estamos nos lapidando, sabe? Nós estamos numa gradual evolução de consciência, nós estamos buscando, e é aquela coisa, né? É o que dá graça também na vida, é a gente poder buscar isso nesse amor universal, nessa paz profunda maior. Verdade, cara. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho e ler umas perguntas da galera? Sim, sim. Três minutinhos aí pra gente ir no banheiro, tomar uma água e a gente já volta. Bom, temos aqui as perguntinhas da galera, mas antes deixa eu só lembrar pra vocês se inscreverem aqui no canal, irem lá no canal do Yuri que tá na descrição, é Alquimia das Artes, se inscrevam lá, acompanhem o conteúdo deles se você se interessar, e é isso. A Verônica Guedes Araújo mandou, boa tarde Lutz e Yuri, tem como usar as leis herméticas, barra leis do cultismo para sair de maldição hereditária? Aí eu acrescento, existe isso de maldição? Cara, existe. Existe. Isso é uma das coisas que, por exemplo, o pessoal faz muito, né, que é amarração, essas coisas de desejar o mal pra outra pessoa, sabe, ou tentar tirar vantagem de alguém por alguma circunstância, e aí usa ou da sua própria potência ou da potência de alguém pra executar algum tipo de, sabe, ritual, alguma coisa assim. A vontade. E isso pode ser uma maldição hereditária, por exemplo, alguém que amaldiçoa gerações da família, isso tem casos, inclusive eu já escutei rabinos falando sobre isso, de maldições de gerações, e existem algumas formas que, esse rabino específico passou alguns salmos, por exemplo, pra família ficar rezando e tudo mais, e aquilo se dissolver, assim, sabe, mas o que eu vejo é que, assim, é lógico que a força, vamos dizer, da macumba tá no medo do macumbado. então, você precisa, em primeiro lugar, elevar a sua própria vibração, porque senão, aquilo que tá mais denso ali vai te pegar, sabe, então, eu vejo que não tem como alguma ritualística dessas funcionar com efetividade se você estiver também vibrando muito alto, se você estiver nessa busca, sabe, fazendo suas orações, suas meditações, enfim, sintonizado com esse universo maior, sabe, então, a lei de frequência, de vibração vai nos trazer já esse ensinamento, né, que a gente tem que sair dessa vibração primeiro, e o medo que a pessoa tem dessa feitiço, maldição, alguma coisa assim, traz força pra essa maldição acontecer na sua vida, abre as portas, então, em primeiro lugar, eu acho que é usar dessa vibração pra sair daí, desse plano que a pessoa está, e aí, então, né, realmente, buscar, se você não tem esse conhecimento, né, buscar alguém que possa fazer um feitiço de quebranto, alguma coisa assim, sabe, pra tirar, então, esse karma da família, de fato, né, entender bem. Isso aí, até, é interessante a pessoa, às vezes, fazer uma constelação sistêmica ou familiar, pra entender um pouco melhor o que aconteceu ali, sabe, naquele cenário, ou até, é porque eu não recomendo a pessoa ir, tipo, numa médium, alguma coisa que, sabe, às vezes... Tem muito relatão, né, também. É, é difícil, é difícil achar alguém que realmente vai fazer aquilo com propriedade, então, eu aconselho fazer esse tipo de constelação familiar, vamos dizer, pra entender a situação e buscar através das suas próprias práticas, sabe, tentar sair daquilo, ou, por exemplo, busca a justiça de Micael, né, um arquétipo comum que muitas pessoas acreditam são os arcanjos, então, Micael traz a ordem, a espada da lei, então, chama as palavras, você pode usar, assim, em suas meditações, por exemplo, Adonai, que é o chamado mesmo de Micael, assim, Adonai, 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 você pode chamar aquele rezo famoso também, que é Kadosh, 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 Adonai, Tsebayot, que é o senhor, senhor das legiões, vamos dizer assim, então, você pode trazer isso, se é da sua fé, ou se você é de alguma linha de umbanda, ou alguma coisa assim, você pode trabalhar com Ogum, por exemplo, você pode, sabe, trazer essa força específica que vai te trazer a justiça, nesse caso, né, eu vejo muito pra esse nível, esse ângulo, melhor dizendo. Perfeito. O que é 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 que é